Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Você deve saber que existe muitos tipos de artrite, mas sabia que existe uma que chama artrite gonogófica. Isso mesmo, artrite gonogófica. É estranho o nome, né? Então, te convido para você assistir o vídeo até o final e tirar suas dúvidas. Tudo sobre artrite gonogófica, que é um nome bem complicado, mas eu tenho certeza que você vai gostar de saber mais detalhes. Então, bora lá para o vídeo? Artrite gonogófica. Bora lá! A artrite gonogófica é chamada de clamídia, que é uma doença sexualmente transmitível, uma gonorreia que pode infiltrar as articulações de vítimas involuntárias e causar artrite. Ela é mais comum em mulheres do que em homens. A razão é que a maioria dos homens que têm gonorreia têm sintomas, provavelmente incluindo dor extrema durante a micção. Não surpreendentemente, é provável que eles consultem imediatamente um médico para o tratamento. Algumas mulheres também apresentam os sintomas da gonorreia, que inclui a execreção amarelada ou a signolenta, dor ou queimação durante a micção e sangramento durante a relação sexual. No entanto, muitas mulheres não apresentam os sintomas. Sintomas de artrite gonogófica. Se não são detectadas e não tratadas, as bactérias gonogóficas podem migrar para os tendões e depois para uma ou duas pequenas articulações na mão, punho, joelho, cotovelo ou tornozeiro. Ao contrário dos sintomas associados à artrite, artrite e clamídia, os sintomas da artrite gonogóficas podem ser bastante súbitas e, crucialmente, muito dramática, porque as pessoas às vezes têm febre de até 45 graus e estão em agonia. Bom, é tão dramático que as pessoas ficam tão desconfortáveis que todo mundo vão achar que ela está com uma dor lacinante em relação ao inchaço, o maciço das articulações, frequentemente causado por infecções por bactérias gonocoscas. Extremamente a pele ao redor da articulação é avermelhada e quente e, em torno de 75% dos casos, uma erupção indolor se espalha nos braços, pernas ou tronco. Como tratar a condição? O tratamento inclui a drenagem do líquido para fora da articulação e a imobilização com uma tala para reduzir o inchaço e a dor imediata e o uso de antibióticos para combater a infecção. Felizmente, os antibióticos devem curar a artrite gonogóficas em cerca de 10 dias. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua opinião. Você já ouviu falar na artrite gonocócicas? Até o próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, gente? Sabe, eu fico sempre me perguntando, né? É tantos tipos de artrite e sempre aparece mais diferente, tipo, às vezes a gente sente um sintomazinho diferente, mas é da artrite? É da artrite, mas com outro nome, né? E aí, o que vocês acharam do vídeo? Qual a opinião de vocês em relação à artrite gonocócica? Cada nome, né? Para um único sintoma, dor, né? Bom, gente, vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas são diagnosticadas com artrite, com artrose, com várias doenças autoimunes, mas elas sempre buscam mais informações, mais informações. Eu quero sempre lembrar que aqui as informações são informações verdadeiras, tá? Então, eu procuro ajudar da maneira que eu posso, sempre pesquisando, trazendo o conteúdo. Não digo, assim, a qualidade de imagem, de áudio tão perfeito, tão bom, como muitos canais grandes aí, mas eu faço com muito carinho, muito amor, tá? E eu tô respondendo isso a algumas críticas aí. Tenho certeza que não são dos meus seguidores, não são dos meus inscritos, são haters que não têm o que fazer. Mas, se Deus quiser, meu canal vai crescer bastante e eu vou melhorar muito a qualidade dele, tá bom? Beijo para todos os meus seguidores, para todos os meus inscritos. Obrigado pelo carinho, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Ouviu falar sobre artrite gonocócica? Conhece alguém que tem? Compartilhe, mostre para ele, tá bom? Vou ler mais comentários para pegar meu óculos, gente, porque eu fico cegueta, cegueta sem meu óculos. Pelo menos para me ler de perto, gente. É horrível, míope total. Um beijo para minha querida Ziza. Tudo bem, Ziza? Ela tá falando boa noite, tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus. O cabelo, eu arrumar o cabelo, né? Para parecer melhor, me ajeitar um pouco mais. Ela tá falando assim, tá desde onde que ela tá com dor nas costas? Bem no lugar da cirurgia, na lombar, ela já tomou dor flex, mas não passou tudo ainda. Ela tá com dor, será que é da artrite? Porque nunca dói assim. Mas ela vai melhorar o braço, que hoje não doeu muito, graças a Deus. Beijos, beijos, Ziza. Às vezes sempre é da artrite, né? A gente, por a gente ter alguma outra enfermidade, uma cirurgia, ou se a gente bate a mão ou o pé, vai doer muito mais que uma pessoa que não tem artrite. Infelizmente, é igual eu falo. As pessoas falam assim, ah, mas você tá com a mão inchada, mas você mexe, não sente dor. Se eu bater em algum lugar, é só por Deus, gente. Só por Deus. Eu tô com o maxilar doendo e a carga dentária dolorida. Ó, dolorida. A impressão que dá é que vai cair todos os dentes da boca. Dói. Ó, fazer assim dói muito, mas é da artrite, né, gente? Beijos, Ziza, meu amor. Melhora aí, tá? Vamos melhorar. A Geralda Ferreira da Silva. Beijo, Geralda. E ela tá comentando aqui, ó. Fui diagnosticada com artrite reumatoide, usei por um tempo reuquinol e prednisona, não me tirou as dores, mas me fez engordar 30 quilos. Parei por conta própria, já que as dores não melhoraram. Nossa, Geralda. Tenta ver com o seu médico pra você ter uma outra opção. Ó, eu vou te falar uma coisa. Por experiência própria. É... Eu, eu, eu engordei também, mas eu enchei, eu fiquei bastante inchada. É... Pra quem me pega, me vê os meus vídeos desde o começo do canal, eu tô com o rosto bem inchado. Diminuiu muito a inchaça do meu rosto. Por quê? Eu tomo prednisona, tá, Geralda? Tomo prednisona e tomo medotexato. E a injeção também, que incha muito. O que aconteceu? Eu, eu era, bom, eu continuo com o corpo magro, mas aquele magro falso, entre aspas, né? E eu comecei a inchar muito mais, é o rosto, geralmente é mais no rosto, na parte da barriga. E eu comecei a tomar suco detox. E eu já desinchei bastante, desinchei bastante. É... No caso, 4,5 kg já se foram. Mas eu já conversei com o meu médico. Assim que eu desinchar a minha mão, deixa eu mostrar aqui, ó. Que ela tá bem inchada. Aí, ele vai trocar o prednisona. Por isso que eu te falo, por experiência própria. Converse com o seu médico pra ele fazer a troca de esmame. Pra você não ser prejudicada aí, meu amor, nas suas dores, tá? Força aí, Geralda. Beijo pra você. Depois você fala pra mim como é que você está. Eu tô falando isso por experiência própria. Tá bom? É... Isso mesmo, Ziza. Manda sua história aí, gente. Vocês que querem que eu conte na live aos domingos, às 8 da noite. Contar um pouquinho da sua história. Desde o diagnóstico da artrite. É sempre bom, né? Ter um desabafo. Manda pra mim lá. Pro meu WhatsApp. Que eu vou deixar passando na tela aqui, ó. Sempre vou deixar passando meu WhatsApp aqui assim, ó. Na tela pra você mandar. Olha, Renata. Conta a minha história lá na live lá. Por favor, que eu conto. Tá bom? É... Deixa eu ver aqui. O que mais? A Ziza falou que ela tá esperando a consulta com o especialista. Tá tomando baixa dose de cortisona. Mesmo assim, ela sente muitas dores. Como você aguenta as dores? O meu dói muito. Tem dia que eu não consigo nem pentear os cabelos. A Leila falando... A Leila Alves falando pra Ziza, né? Viu só a Ziza? É... Vou falar uma coisa pra vocês, gente. É complicado, né? Pra gente pentear o cabelo. Pra gente... Pra gente... Quando a gente tá nas crises. Às vezes... A gente sofre muito... Com relação... Às dores. Né? E ela tá comentando aqui, né? Que ela... A Ziza comentando... Pra Leila... Que ela sofre muito demais. Porque ela operou coluna. Ela colocou seis pinos e uma placa de titânio. Depois veio a trichematóide. Só por Deus. Ela teve um infarto. Essa história eu já sei da Ziza. Ela conta pra gente. Já contou pra gente, né? Ziza, meu amor. Ela teve um infarto. Há cinco anos. Ela teve que parar de tomar a cloroquina e o metrotexato. Que não bateu, né? Com relação aos medicamentos do tratamento da hemopatia. E não adiantou nada. A dor muscular só tirava um pouquinho da dor no remédio. E agora ela tá tomando remédio para artrite. A sulfasalazina. Um nomezinho desgraçado. Mas os da pressão do coração do colesterol. A depressão é em manipulação por um mês. Com o corticóide pro braço e o joelho. Olha pra você ver. A Ziza, ó. Mas não posso perder a fé. Aguarda firme que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, desculpa a mensagem. Longa beijos. Segundo a Ziza. Você é um amor. Você é um amor. E uma guerreira. Como todos nós. Que temos dores aí, né? Que sofremos com dores. Sofremos discriminação. A gente ainda sofre preconceito. As pessoas, muitas não acreditam. Acham que é friscura. Acham que tomar um remedinho para a dor vai passar. Levanta que isso aí passa. É muito tempo deitada. Por isso que dói. Aqueles papinhos, sabe? Sem pensamento, tá explodindo a pessoa. Tem que rir. Tem que rir, gente. Quero mandar um beijo pra vocês, gente. Não desanime nunca. Nunca, nunca, nunca. Deus tá sempre com todos vocês. Saibam disso. Eu volto amanhã com mais vídeo. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. As meninas estão sempre compartilhando aqui. Beijo pra Ziza, pra Leila, pra Dona Geralda. Força aí, Geralda. Força. E pra todos os meus inscritos e seguidores, pessoal lá no WhatsApp. O Moura. A Andréia. Deixa eu ver o que mais. A Eliette. Tem muita gente. A Ziza que participa. Simone. Ai, gente. Desculpa. É tanta gente que tá lá no WhatsApp. Você que não faz parte, vai participar. Vou deixar aqui no link, aqui embaixo na descrição do vídeo, o link das redes sociais do Atrite. Onde você pode entrar lá e participar. E se você quiser ser um membro aí do canal, ajudar o canal a crescer. Mas ainda é só clicar aí no Seja Membro que você vai patrocinar o canal. Ó. Bom, beijo no coração de vocês. Amanhã eu vou. Deixa aqui nos comentários. Já ouviu falar? Na artrite conocóstica. Gente, tá dando nome estranho. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Até o próximo artrite. Tchau. Deixa aqui nos comentários se você quer. Que vídeo que vocês querem ver. Ó. Bem pertinho. Gente, tô até com essa manchinha aqui. Eu preciso falar com a minha dermatologista. Que situação, gente. Beijo. Beijo.